Como colocar like e inscreva-se usando o Shotcut? Quer colocar o like e inscreva-se e qualquer outro efeito com tela verde? Fica aí que eu vou te mostrar como é muito fácil. Olá, youtuber! Espero que esteja tudo bem. Contigo, Alexandre Pereira aqui. Como você sabe, todos os vídeos é praticamente obrigação ter o pedido de like e inscreva-se, principalmente de forma animada para chamar a atenção de quem está assistindo. O melhor que eu posso fazer agora é já ir para a tela para mostrar para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Já abre o Shotcut aí. Depois que você viu as configurações ali, padrões, clica lá em linha de reprodução, vai numa pasta sua, minimiza e arrasta o seu vídeo para lá. Eu tenho dois, eu vou colocar dois que eu vou mostrar um chroma aqui para vocês, tá? Selecionei os dois e eu vou arrastar primeiro um, só para você ver o que acontece. Vou criar mais uma faixa. E vou colocar o segundo, que vai receber o chroma aqui, que tem o efeito que eu preciso. A gente vai ver, ó, estou colocando aqui um inscreva-se. Lembra do vídeo de conteúdo gratuito? Eu baixei um vídeo para a gente fazer o teste, inclusive esse aqui é o meu inscreva-se, o meu like, que eu coloco nos meus vídeos. Eu vou tirar a tela verde e vai ficar só... Olha, ele vem assim, ó. Aí eu vou lá no filtro, eu vou adicionar o meu filtro do chroma aqui. Seleciona o vídeo que vai receber o filtro, vai no filtro, aí você clica em mais, vai em vídeo, seleciona a chroma aqui avançado. Quando você fizer isso, ele já vai tirar a parte verde ali, ó. Vocês viram que já tirou a parte verde? Só que notaram também que ele ainda tem partes verdes? Não tirou completamente? Ó, aqui tá verde. Aqui também tá verde. Você mexe ali, naquelas partes. Tom de chroma intensidade, você altera. E vai puxando aquelas linhas. Tom delta, chroma delta, intensidade delta. E você vai mexendo. Ó, tá tirando muito vermelho, eu tenho que voltar. Eu tenho que tirar só o verde. Aqui no chroma delta. O chroma, aquela parte ali, na verdade, tá tirando muito vermelho, eu voltei. Coloquei em vermelho. Você vai mexendo até sumir tudo. Ou quase tudo. Opa, deixa eu voltar aqui. E vai ajustando. Tá ok, beleza. Vocês viram que ficou ali só o meu efeito? Só ficou o que eu queria. Saiu toda a parte verde. Só que tá muito grande. Eu tenho que colocar mais um filtro pra ajustar o tamanho. Tamanho e posição. No filtro vídeo, tamanho e posição. Colocar aqui na parte mais visível do escreva-se, que é a parte que me interessa. E eu vou ajustar o tamanho ali. Vou colocar no cantinho. Você coloca o cursor lá na aba da janela, vai puxando. Deixar ele aqui no meio. Vou ajustar nessa parte, pra ficar bem visível mesmo. Costumo colocar no canto. O ideal é assim. Vocês viram que aparece ali? Eu vou tirar o excesso dessa linha. Tá muito grande. Eu não preciso dela toda. Normalmente ela vem muito grande. Posicionei do começo. Vou avançar até o final e vou tirar o resto. Façam a leitura do novo do seu canal. Inscreva-se, inscrito. Beleza. Pausa. E eu vou tirar o restante. Um S ou clica no botão de corte. Seleciona a parte que você não quer. Delete. O ideal é assim. Isso aqui, gente. Tudo que tem chroma aqui, se o computador não for um mega computador potente, ele às vezes vai ficar um pouco lento. Aí o que você faz? É uma dica isso, tá? Você desseleciona, coloca na linha de baixo e volta, que ele costuma responder normalmente. Ó, eu voltei pra linha e executei de novo. O ideal é assim. Que as pessoas... Melhorar a velocidade. A leitura do novo do seu canal e de cara elas já vão imaginar sobre o que seria o seu canal. Eu nem editei isso porque eu queria mostrar pra vocês que acontece muito. Então você volta a agulha da linha do tempo, situa e executa que ele vai ficar normal. É um vídeo curto, só que eu quero dar uma dica pra você. O like, gente, e o inscreva-se e os compartilhamentos, ele aumenta muito a tua pontuação no ranking pro YouTube recomendar você. Além de você ganhar uma grana e ser monetizado, é uma porcentagem pequena em relação às propagandas e tudo mais, mas ainda assim ele é monetizado também. Tem muita gente que não sabe disso. Já sabe o quanto é importante? Não deixa de fazer esses pedidos. No próximo vídeo nós vamos tirar o ruído do áudio. Que é aquele som constante, né? Que fica aumentando, fica incomodando durante o vídeo. Que eu já comentei com vocês. Não esquece de dar aquela força de sempre. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez de coração. Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.